O objetivo do encontro hoje é reunir todos os presidentes e mesários que serão voluntários nas eleições do Conselho Tutelar no dia 6 de outubro. Então, nós estamos reunindo aqui mais de 66 pessoas, onde a comissão é responsável pelo processo eleitoral. E representantes do TRE local da NONI, da CEC 601, primeira sessão, estarão aqui, zona, desculpe, estarão aqui passando as informações necessárias para que todo o processo de votação ocorra da maneira mais tranquila possível. Então, são informações técnicas de como proceder desde o início da ligação da urna até o seu encerramento e o processo que acontece, desde a chegada do eleitor até o processo da votação e a finalização de todo esse processo eleitoral. José Maria, como é que se encontra, nesse momento, todas as demandas da eleição? Assim, está ocorrido, nós tivemos interesse na capacitação técnica para dar o suporte técnico, que também é feito pela comissão. Nós já estamos hoje com esse treinamento aqui, as nossas urnas chegam provavelmente hoje à tarde, já todas parametrizadas, já todos no ponto de serem instaladas. Na sexta-feira, nós nos reuniremos com os candidatos e no sábado iniciaremos o processo de instalação da urna. No domingo, o processo, com fé em Deus, vai ocorrer de 8 às 17 horas. E acreditamos que, por volta de 19, no máximo 20 horas, a gente tem o resultado dos 10 primeiros colocados, onde os 5 primeiros serão eleitos e vão assumir, e os demais 5 serão suplentes. Vocês já fizeram a vistoria nos locais de votação? Nós estamos falando de gerência da vistoria ainda, também para sexta-feira. E as eleições devem acontecer que dia e qual o horário, qual o tempo suficiente para que o eleitor tenha direito de escolher o seu conselho? É, a gente conclama aí, convide que todos os eleitores de Florento, a zona urbana e a zona rural, se dirige aí aos vítimas locais de votação, procura se informar onde a sua zona está agregada, e que, a partir das 8 horas da manhã, todas as sessões estarão prontas, como a gente está muito confiante nisso. E esse processo transcorre, normalmente, até às 17 horas. A votação funciona meio-dia, meio-dia. Então, é um funcionamento igual a de uma eleição normal. Quem estiver no local de votação, até às 17 horas, vai ter o direito de votar. Mas nós pedimos às pessoas que se dirijam o dia mais cedo possível, o clima está mais agradável, até mesmo por conta do processo eleitoral e do calor intenso na região.